Está vindo Eu acho que tem muito justiça Eu acho que tem muito justiça Eu acho que é muito louco, né? Isso aí Vai lá, manda de volta pra ele Ah, ele está atento Esse aqui Já bateu a mão Que bom, né? Vai lá, muito demais Caraca Ah, isso aí Uma bela quantidade De energia Dá até pra bronzear De uma coisa eu tenho plena certeza Nenhum dos dois deve ter conseguido esse tipo de força com treino bom Especialmente o G A força de vontade pra controlar aquilo Com apenas o olhar Sinto um pouquinho ainda maior do medo dele Ele baixou a mão, né? É Caraca 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 O que parece que a energia do Sr. Rupert está bem na mente. Já o Jiren mostra que ainda está longe de ter usado seu potencial total. Esse poder, ele é diferente do que já tratamos antes. É muito impressionante. Ele é forte no sentido lateral da palavra. Esse poder se guarda no poder de um Hadash. Um verdadeiro Deus da destruição. Ao que eu entendi que ele é um indivíduo que eu penso em si em si. E digo mais, que talvez até eu tenha superado. Dizem que há um universo, um indivíduo imortal, que até um Deus da destruição não é capaz de desultar. Enxume este Jiren. Mostre a todos os indivíduos do seu poder. Deixe todos apropoliçados com sua força. Destrua-os! Não, não! Eu não sei não, mas isso aí está meio perigoso, tá? A expansão da energia gerada por seus ricos, entre suas forças, está mesmo chegando ao limite. Ainda não está perigoso, está um pouquinho mais. Ela já vai esperar. Mas simplesmente tem um sonho de serrato, está umaれない onda. Está erив знаю. Vai até o mais? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Não, 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 não. Você venceu, Jiren. Mas o que eu não tinha feito era aquele... Quando o cara nem se moviu, velho. Vejam só, senhores, parece que acabou. Você viu? Aquilo foi demais, né? Sim, foi demais mesmo, né? Por sorte, nossa arena suportou com sucesso a explosão. Mas temos uma questão. Hã? Calma! Que doença? Ele tá curado, né? Com isso aí também. Ah, tá! Ele foi derrotado? Ele foi... Foi vencido? Não, eu não posso acreditar. Espera. Mas ele muda aqui com a gente. Isso quer dizer que ele ainda não foi derrotado. Mas não consigo sentir o que dele em lugar nenhum da arena. Ele levou o impacto daquele tamanho de uma distância muito curta. Deve ter quebrado ele inteiro. Quebrado ele? Quebrado ele? Resumindo, ele bateu as botas. Então isso quer dizer que o Jiren será eliminado por matar o adversário? Eu não quis, não. O Goku virou cinzas por causa do seu próprio ataque. Que não foi sem ação. Nesse caso, foi exatamente isso. Tanto faz como acontecendo ele atingiu a si mesmo. Pode ser considerado como uma autodestruição. Jiren do universo 11 não receberá nenhuma punição. Agora, o universo 7 está acabado, eles não tem mais a que recorrer. O Jiren com certeza irá derrotar todos os outros integrantes. Todos eles. Hã, sim. O universo 11 não é aquele que irá sobreviver ao país. Sim, eu sou o cara da banda. Eu sou o cara da banda. Tão mais bondo e tá o banco o ponto. As coisas do mito, só faz vergonha. A Hidriani que vai ter... Mas apesar de terem presenciado o poder do Jiren, nenhum dos universos perdeu a grana de um lugar. Estão prontos pra seguir lutando. Vocês aê! Se não fiquem parados, só vão molhando! Acorda, mundo do resto 6! Deixam-se pra cima do careca! Derrubem ele e vençam logo essa minota! Fala pra cá! Fala pra cá! Exatamente! Ainda não se passou nem metade do tempo previsto na duração do torneio do poder. Ainda resta muito tempo! Então até que este pilar que vocês estão vendo tenha fundado completamente, não importa quão, quais guerreiros caiam e quando os universos sejam eliminados, os combates vão continuar. A força é o meu sonho! A força é o meu sonho! A força é o meu sonho! Tudo muito estranho! Se alguém tem um sonho! Foi mesmo ser cancelado! Foi mesmo o seu fim? O tamanho do agredito! Só um Goku! O Bill está até triste! E é lá, ó, tá bom, tá bom Vai cair de novo, é menoríssimo a gente Mas que terremoto é esse? Não é terremoto, todo mundo no banco está querendo por causa de uma onda violenta dia a dia É ele É, mas, você está causando isso? Será que não? Pra mim, já está bem na cara, o que? Mas é claro Como? Não esperava muito, tem Senhor Deus, ele é alguma coisa a dizer? Está vindo Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não está me parecendo se ele tenha sobrevivido a toda aquela explosão Uma mera sorte. Eu tenho alguma coisa diferente de ela. Você está achando muito estranho? Pois é. Ele está emanando uma quantidade enorme de calor. Que estranho. O que vê ele parece tranquilo demais. Vamos apenas observar com tranquilidade. Afinal, é essa a primeira vez que vejo o Flungo. Nesta forma. Pode viciar. O que está acontecendo? O que é o Flungo? O que é o Flungo? O Flungo é muito feio aqui. O Flungo é muito feio. Falei, foi muito rápido isso daí. Falei. Falei, ficou rápido. Falei. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá todo mundo assustado, né? Acho que é um negócio muito legal mesmo. Então, creio que é meio cedo para chegarmos a uma conclusão definitiva. Mesmo assim, estamos presenciando uma luta bastante interessante. É tranquilo, né? É tranquilo, né? É, tá bem tranquilo. Ah, senhor Bills, eu poderia imaginar que isso seria possível. Me diga uma coisa, isso parece ser bem corretivo entre os deuses, não é? E o que? Você não conhece? Você não conhece? Não conheço? Eu não conheço nada. Eu acho que foi a Genkidama que ela acabou sendo o gatinho. Ah, então quer dizer que ele aumentou seu nível de poder quando absorveu a própria Genkidama? Eu entendo. Mas a energia da Genkidama não surtiu efeito no Jardim. Mesmo que essa energia aumentasse seu nível de força, não explica como ele está lutando de igual para igual. Exatamente. A energia da Genkidama deve estar agindo como um tipo de fonte temporária de força. E dessa forma, está potencializando seu corpo já exausto. Deve ser isso. Entretanto, o ponto-chave desse evento é outro totalmente diferente. Quando ocorreu aquela explosão enorme, toda a energia da Genkidama foi absorvida pelo corpo do senhor Goku. E se fundiu a própria energia que ele gerou para se defender dela. Ao conseguir mirar essa disputa de poderes, o senhor Goku quebrou a barreira do potencial público que estava dentro de si. Essa é a minha teoria. Então quer dizer que ele quebrou a barreira. Mas quer dizer que ele é Luiz. Oh, e tudo isso é muito bom, mas... Aquele calor que o Janel sentiu aqui. Ai, que brilho de correnta. Por que é tudo que eu não me engano? Essa foi. Ah, então eu não me engano. Que isso? Ah, então eu não me engano. Ah, então eu não me engano. Ah, então eu não me engano. Perfeendeu com o olhar novamente? Saiyajins. Mas que criaturas mais interessantes. Tsoke. Eita. Ai, não me engano. Ai, não me engano. Ai, não me engano. Ai, não me engano. É bem esquisito. Eu achei que foi uma coisa temporária. É claro que foi. Nem conseguiria despertar o esquino superior assim tão facilmente. Caraca, mas também estou a ouvir. É só um bonito. Essa foi por pouco, eu hein. A maior pressa de um lutador surge sempre quando está derrotando o inimigo. Jiren não dá nem mesmo a senha fatiga. Assassino do Universo 6. O que você quer? Eu quero trabalhar. E aí, me explique. Que teatrinho foi esse de andar a pouco? Eu acho que usei toda a minha energia mesmo, Edith. Vamos logo, responda. Nem eu sei direito o que aconteceu. Que perda de tempo. Conversamos depois. Manda logo, Carcauto. Nós? Carcauto? Que poder monstruoso o Goku mostrou diante de todos. Mas será que ele poderá atingir novamente esse incrível pílpido de força? E até mesmo os deuses temem? Duras batalhas ainda estão por vir. Ainda faltam 25 minutos para o fim do torneio do poder. E aí, você está cansado de esperar pelo próximo episódio? Acesse nosso site e veja vários episódios adiantados e o melhor de tudo, sem marca d'água. Link na descrição e nos comentários.